Fala pessoas, tudo bom? Dia 11 do 11, sexta-feira, e essa aqui é a segunda tentativa de fazer o vídeo, porque o primeiro saiu totalmente sem áudio, estou regravando aqui pra vocês. Meirelles deseja sorte a investidores e diz que Lula dilmou em evento fechado para clientes do BTG Pactual. O ex-presidente do Banco Central, nos dois mandatos de Lula, se disse pessimista sobre a economia. Então primeiro faz o L, todo mundo animado, todo mundo aí muito querido, mas agora dilmou qualquer coisa, ele vai pra fora do país com essa cara aqui. E a gente que se exploda, né? Olha só como a mídia tá mudando um pouco aí o discurso, tá? Lula ia bem, mas derrapou ao repetir Bolsonaro e atacar a responsabilidade com o dinheiro público, começando a cutucar de leve. Há uma leve mudança, sempre, claro, citando Bolsonaro como algo ruim, mas agora estão começando a criticar o Lula. Você vê que nem sempre as coisas são tão fáceis pro Brasil, até mesmo pra esquerda. As coisas vão ficar um pouco complicadas pro PT. Ó, PEC da transição é adiada após repercussão negativa do mercado. Olha só, reação do mercado. O mercado já tinha reagido mal à ideia do governo eleito de retirar todo o gasto social do teto de gastos, sem apresentar nenhuma outra regra de controle de despesas, pelo risco de afetar a trajetória de sustentabilidade da dívida pública. Na quinta-feira, 10, a Bolsa caiu 3,35% e o dólar subiu 4,14% depois de o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, criticar a tal estabilidade fiscal, ao defender que é preciso colocar a questão social à frente de temas que interessam, segundo ele, apenas o mercado financeiro. O senador afirmou que o mau humor do mercado foi contaminado pela inflação descontrolada e segura pelo Bolsonaro, que saiu ontem. Claro que nunca pode deixar de bater no Bolsonaro, porque a gente vai ver aí que existem planos ainda, muitos planos ainda contra o Bolsonaro. O mercado fica nervoso à toa, diz Lula, após repercussão de fala sobre estabilidade fiscal. Mais cedo, o presidente eleito questionou por que as pessoas são levadas a sofrer para garantir a estabilidade fiscal. No fechamento do dia, o dólar subiu mais de 4%, a maior alta diária desde março de 2020. E as coisas estão pegando fogo já, já estão ficando complicadíssimas. E aquela coisa, o pessoal fez o L, achou que está tudo bem, e tem muito economista aí achando que as coisas seriam diferentes. Pode ser que injetando dinheiro na economia, as coisas no começo podem até dar uma melhorada, mas depois será o pandemônio. A gente sabe muito bem como é, as pessoas esqueceram como é o PT? A gente vai lembrar, com certeza. Moraes pede a Lula projeto para regulamentar as plataformas digitais. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral relatou os desafios no combate às fake news e questionou impunidade de empresas como o Google. O Google está fazendo o que ele quer? Não. Então eles precisam exatamente deixar tudo bem controlado. O Estado precisa ter um controle completo. Então o Google, o Twitter, o que for, será aí muito bem estudado. E vai ter os seus agentes, as pessoas com muita bondade no coração para fazer isso aqui. O YouTube está cheio de vídeos sobre o resultado das eleições. No velho instituto vamos mapear o que tem sido dito na plataforma, mas precisamos da sua ajuda para marcar todo o vídeo político. Pode ser vídeo bom, que você concorda, ou vídeo péssimo. Vamos montar o maior mapa de conteúdo político. E aí, essa pessoa, que a gente mal pode falar o nome, você percebe fazer um trabalho conjunto para ver o que as pessoas falam. E se a pessoa estiver saindo um pouco aí do que eles chamam de democracia, pronto, você será punido de certa forma. Muitas pessoas já foram punidas no YouTube ou nas redes sociais por dar as suas opiniões. Olha que interessante, o Metrópolis fez essa pergunta aqui, fez esse pool aqui falando, perguntando para as pessoas de um assunto proibido. Eu perdi uma plataforma de apoio justamente por falar disso aqui. Aí chegou o Fábio Camargo ali embaixo e falou, Sim, com a democracia de volta, as medidas restritivas serão postas finalmente em vigor. Então, isso aqui é o suco da contradição. Então, a democracia de volta, nós podemos restringir as pessoas. Então, a gente vai poder limitar. Quando a democracia chega, as pessoas não têm mais liberdade. Olha só como as pessoas estão. Então, é aquilo. A minha democracia pode. A sua, não. E por isso que tem aquele meme. Ali, companheiro, a pessoa que divergiu na nossa democracia. E aí a pessoa vai presa, né? Porque as coisas parecem longe. Mas olha só essa notícia. A rapper que protestou contra o governo no Irã é condenado à pena de morte. A única diferença aqui do Brasil é que não tem pena de morte. Mas já teve pessoas presas, não teve? E é assim que começa aos poucos as coisas. É por isso que eu falo que está tão complicada a situação, que a gente tem que pisar em ovos em tudo que fala. Ainda mais no YouTube. Lembrando, a gente tem o Rumble. Tem o canal no Rumble com vídeos todos os dias lá, né? Que são repostados. Você pode ter vídeos extras lá. E você pode acessar. Só que as pessoas falam, não, eu não consigo achar o seu canal. Ah, é muito ruim fazer o cadastro no Rumble. É difícil. É uma plataforma nova. Tem dificuldades. Mas pelo menos é livre, né? Mas enfim, o povo precisa dar um passo maior, tá? Famosos abandonam o Twitter em protesto contra Elon Musk. Mudança nas diretrizes da rede social comprada pelo bilionário desagradam usuários. Então eu estou começando a fazer aquela propaganda que as pessoas estão vazando do Twitter. Como o rival do Twitter ultrapassa um milhão de usuários. Já estão começando a levantar outras plataformas. Sendo que tem Parler, tem Gab, mas essas aí não existem. Então já tem uma que passou de um milhão. Um milhão não é nada para uma plataforma. Mas o Elon Musk está fazendo aí as suas mudanças do seu selo azul. E esse selo azul você pode pagar 8 dólares, né? Um não chegou ainda no Brasil. E você vai poder ter o seu selo. Isso está complicando muito. Que tem gente passando uma, passando pelas outras e tal. Só que aí o Elon Musk tem que fazer alguma coisa. E não é tão difícil assim. Você tem um algoritmo que vai reconhecer a foto da pessoa. O nick. Se for, tiver no 80% ou 90% parecida. A própria Twitter poderia bloquear, né? Fazer essa mudança de foto e nome. Tem formas de agir. Mas eles não se ligaram ainda. Espero que eles resolvam isso. Bolsonaro enfrentará desdobramentos de inquérito de Moraes após derrota. Casos em andamento no STF ainda terão desdobramento nos próximos meses. Foi o que eu falei. Eu achei que começaria a ser usado um pouco antes do primeiro turno. Aí não usaram, falei, até o segundo. Quando eu vi que não usou no primeiro, falei, Vão esperar. Ainda mais que falaram de 90 dias. A perseguição contra o Bolsonaro não irá parar. As coisas continuarão. E por isso que tem gente tirando algum vistinho. Pegando visto pra Itália. Você vê como uma movimentação estranha. Após vitória, PT prioriza a ação no TSE para afastar Bolsonaro e sombra de Trump de 2026. Nos Estados Unidos a mesma coisa. O Trump tá sendo perseguido incansavelmente. Não querem deixar ele pra 2024. Porque os caras, eles não sossegam até ver a pessoa completamente fora da vida política. Completamente apagada. É assim que a esquerda age, tá? Câmara da Prêmio a Moraes por eleições e enfurece bolsonaristas. Por que será que enfurece, né? Olha isso aqui. Deputado PT sugere bustos de Alexandre de Moraes em praça do país. Ainda mais se colocarem, né? O cavanhaque nesse busto. Quem conhece a história sabe do que eu tô falando. Mas é isso que está chegando no Brasil. O cara virou o herói da esquerda. Moraes terá reunião com procuradores sobre financiamento de paralisações. Alexandre Moraes quer que os ministérios públicos estaduais investiguem se as paralisações nas estradas foram financiadas. E por que isso tá acontecendo? Tá acontecendo justamente porque eles querem pegar os cabeças. Aqueles que têm mais dinheiro. Por exemplo, aliado de Bolsonaro, Luciano Hang, enviou caminhões para autogolpistas, segundo o PRF. Diz aí o site. Então eles vão começar a ver quem tem mais caminhões, os que têm mais dinheiro, aqueles que são mais poderosos. Vão chegar até eles. Possivelmente pode até prender. Pra mostrar de exemplo. Se vocês continuarem, olha o que acontece com vocês. Porque eles não querem essa movimentação. Essa movimentação do povo aí que aconteceu estava fora dos planos. Eles acharam que ia ter. E por isso que pediram tanto, Bolsonaro, fala que você vai realmente entregar e assumir derrota logo depois, o mais rápido possível. Porque ele sabia que se Bolsonaro ficasse quieto, ou não aceitasse, o povo ia se mover. Eles não querem isso agora. Lula tenta desbloquear 5,5 milhões de reais retidos na época da Lava Jato. O advogado Cristiano Zanin apresentou nesta terça oito pedidas Gilmar Mendes do STF. Será que conseguiu? Gilmar Mendes manda desbloquear dinheiro de Lula retido em desdobramento da Lava Jato. E vamos dar uma lida aqui. O petista é beneficiado de 20% de um plano de previdência privada VGBL da sua falecida mulher, Marisa Letícia. Morta em 2017. O montante total do plano é de 5,5 milhões. Lembra aquele papo assim? Não, você não pode... Pra que mais de duas, três TVs na sua casa? Pra que as pessoas querem tanta riqueza? Pra que você quer 5,5 milhões? Já escutou esse papo antes? Pois é. Ex-ministro de Bolsonaro critica inspeção do exército às maquininhas. Então você vê que existe algo estranho. Ontem eu fiz um vídeo exclusivo 55, 53 minutos de duração e nós falamos sobre isso. Entramos bem a fundo nesse negócio dos militares. E quando a gente vê isso aqui, eu estou trazendo essa informação só pra pessoal que é membro do canal. Você vê que existe realmente uma divisão. É por isso que às vezes as coisas não fluem tão bem. E é por isso que existe toda essa complicação no Brasil. Tem militares que não querem ficar do lado da direita. Lembre-se disso. E por isso é tão difícil o Brasil. Equipe de Lula exclui agentes de Heleno de segurança da transição. Vamos começar a ver agora os militares que são do bem. Os caras que estão do lado da direita. Olha o que acontece com eles. O deputado pede a convocação de Heleno para depor sobre pastores lobistas do MEC. Então aos poucos esses militares vão sendo perseguidos. Sendo afastados. Até mesmo humilhados. Iglesias reage a comandantes militares e diz que não cabe a eles opinar sobre processo político. Mas eles não são cidadãos também? Eles não são pessoas que votam também? Fazem parte da sociedade? Por que eles não podem opinar sobre processo político? Por que existe toda essa humilhação? Essa jogada de lado aí do PT? Até mesmo pessoa do TSE que deveria ser o máximo de exemplo. Também vota. Também tem um lado. Os militares não podem. Eles vão fazer ao máximo. Para fazer o que? Pegar os militares e colocar eles no lugar. Que eles acham que devem ficar. E colocar só os queridinhos. E aí você vai aos poucos aparelhando completamente tudo. E aí que as coisas ficam difíceis para todos. Segurança que comprou pedalinhos de Atibaia vai com Lula, a COP27, o assessor dos pedalinhos. Ajudante que comprou brinquedos para o sítio de Lula em Atibaia foi convocado para o entourage do presidente eleito durante a viagem ao Egito. E você vê que os amigos são sempre amigos e vão até o fim. Sempre fiéis. E o cara não foi abandonado. E os pedalinhos, que são aí mais um caso que o povo talvez tenha esquecido, não sei. Olha só. Lula chora ao discursar para parlamentares aliados do gabinete de transição do governo. Olha só aqui o rostinho chorando. As pessoas que não conhecem até compra. Em 2010 ele até já chorou também. Eu lembro que eu assistia na época, faz 12 anos atrás. Eu fiquei meio assim, nossa, ele está chorando. Será que é real aí? Claro, depois que a gente passa alguns anos, a gente vai aprendendo que essas pessoas têm essa capacidade. Inclusive as pessoas incautas compram. Vejam, eles olham isso aí e falam, putz, o cara realmente está tentando mudar o Brasil. O brasileiro cai nisso aí. Agora uma coisa interessante. Alckmin anuncia ex-ministros Mantega no planejamento e Paulo Bernardo na comunicação. Já começou a transição? Mas olha que interessante. A equipe de transição começa a ser nomeada. Veja nomes. Geraldo Alckmin nomeou Glaze Hoffman, Aloysio Mercadante, Antônio Floriano Pesado e outros quatro. O Alckmin está bem ativo, aparecendo bastante. Nunca vi o Mourão, por exemplo, fazendo todo esse trabalho, essa movimentação. O máximo que eu vi é o Mourão criticando o Bolsonaro. Porque o Brasil é complicado. E o Alckmin não. Está tudo proativo. Está começando, falando, aparecendo. Até jornalista perguntando. O presidente, o que você acha? Chamando o Alckmin de presidente. O que será que está acontecendo? Uma coisa assim meio inusitada. Vamos conversar agora sobre isso aqui. Qual é a sigla das Forças Armadas do Brasil? Forças Armadas do Brasil é FA. Eu fiz postagens lá no Twitter falando sobre isso. E o pessoal ficou bravo comigo. Por que acontece? Muita gente fala FFAA. E eu sempre me perguntei por quê. Na verdade, em português está errado você colocar siglas em plural usando duas letras. FFAA. Porque isso é espanhol. Espanhol você pode. Estados Unidos em espanhol é EEUU. Aqui no Brasil é EUA. Você não coloca dois E, dois U, depois o A. Não tem plural. E as pessoas erram nisso aí. E as pessoas ficam bravas quando tentam mostrar essa informação. Porque, ah, você quer dizer que estamos errados? Sim. Em português não tem FFAA. É apenas FA. E justamente tem gente que fala, ah, é porque Forças Armadas e Forças Auxiliares. Aí seria pior ainda. Seria FAFAA. Não é FAB também que Forças Aéreas. É Força Aérea Brasileira. FAB não é Forças Armadas Brasileiras. E aí a gente vê o quê? Um monte de postagens, pessoas com faixas, fazendo aí uma reunião de pessoas com luz. Bonito o negócio. Só que é errado. Aí você pensa num general assistindo aquilo ali e fala, ah, mas o pessoal tá pedindo ajuda errado. E isso, sabe o que me lembra? Quando o Bolsonaro fala assim, por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Então é importante você ter conhecimento. O pessoal me critica quando eu vou lá e corri e falo, ah, poderia ser diferente. Não que você, né, a mensagem tá sendo passada, tudo bem. Mas quanto mais conhecimento, mais exatidão no que pede, evitar a desinformação, é muito melhor. Porque você está pedindo o certo pra pessoa certa e agindo o certo. E por isso que a esquerda tem tanto controle do Brasil. Porque eles começam a ver todas essas movimentações de pessoas compartilhando fakes absurdas como isso aqui que eu, quando eu assisti, eu passei uma vergonha. Que é complicadíssimo. Eu não sei se é infiltrado ou não, mas eu já vi várias postagens de nomes falsos de generais que são brincadeiras sendo compartilhadas por pessoas famosas que depois viram piada. Bolsonaristas comemoram notícia falsa sobre prisão de Moraes. Apoiadores do presidente aplaudiram e soltaram fogos em bloqueio de vias contra a vitória de Lula. O pessoal soltou até fogos. Chega um cara com papel e fala que o Alexandre Moraes foi preso e o pessoal totalmente descomemora. Por que esse cara fez isso? Totalmente de verde e maré, um monte de pessoas ao lado dele. Será que é infiltrado? Será que não é? Será que caiu numa pegadinha? Mas não tem uma desconfiança? E por isso que eu digo, Bolsonaro sempre falou. Por falta de conhecimento, meu povo pereceu. Você está na Bíblia. Justamente porque precisa de conhecimento. E as pessoas às vezes ficam bravas quando você tenta entregar um pouco mais de informação. Para ter exatidão naquilo que quer fazer. É uma coisa complicada. É difícil. Mas eu sei que muita gente de bem está fazendo. Mas eu só quero que as pessoas não percam o seu tempo. E olha como as coisas estão complicadas. Aziz critica Forças Armadas. Quem aceita ato antidemocrático é conivente. Então os caras estão começando a bater nas Forças Armadas mais e mais. Além do que eu já mostrei. Então é bom as pessoas terem noção. As pessoas têm que se informar. Têm que ir atrás. Evitar que caem em armadilhas. Já li cada coisa. Que ministro da defesa foi substituído. Que agora vai. Porque é general. Não sei o que. E aí quando você vê no YouTube. Um vídeo com uma thumb de general. Com um urgente escrito. Já nem acredito mais em urgente. Eu vejo um urgente. Eu até pulo. Nem leio mais. Porque os caras abusam. E quando você vê um vídeo com a cara de um general escrito urgente. Tem lá 100 mil visitas. 200 mil visitas. Num dia. E vídeos sérios. Que você tenta fazer o máximo de uma análise correta. Para mostrar a realidade para as pessoas. Não passa de 10 mil, 20 mil visitas. Um monte de canal sério aí se ferrando. Porque as pessoas ficam desesperadas. E às vezes criando expectativas onde não tem. Acreditando em um monte de falsas informações. Que talvez sejam implantadas até pela esquerda. E por isso que a esquerda tem todo esse domínio. Por isso que eles estão no poder agora. As pessoas tem que amadurecer. E por falta de conhecimento vocês podem perecer. Mas é aquilo que eu digo. Ano que vem. Você pode ter certeza que não vai ter aí descanso. Como diz o Alexandre de Moraes. No Brasil ninguém morre de tédio. Mas não morrerá também em 2023. Vocês podem ter certeza que muita coisa acontecerá. E estaremos aqui sempre. Para informar vocês. Lembrando. O canal não tem propagandas. Eu tiro. Para justamente poder falar mais livremente as coisas. Por mais que cada vez está complicado. Quer ajudar o canal? Temos o Pix. Quer ajudar o canal? Link da Amazon. Cumpre qualquer coisa. Ajuda o canal. Temos Padrim, Peito e membros para vídeo exclusivo. Ontem teve um. Mais de 50 minutos. Conversamos sobre tudo. E também botão valeu caso queira. Muito obrigado pela sua visita. Pelo seu carinho. Deixa aquele like. Porque eu tive que regravar isso aqui. E demora. É difícil. Mas estamos aí. A gente se fala. Até mais. Tchau. 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 O que é isso?